Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Recebi, chore por mim Diga pra mim, não dá vida pra ele Recebi, chore por mim Diga pra mim, não dá vida pra ele Pra ele, chore por mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Diga pra mim, não dá vida pra ele Pensa em mim Chore por mim Diga pra mim, não dá vida pra ele 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 Corre-se com a felicidade, com a felicidade A vida do Senhor Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Não chore por ele Ah, meu Deus! Obrigado! Obrigado, gente, vocês são demais Obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo Quem te vê com o celular preparado Liga aquela luzinha, aquela luzinha chata Aquela que incomoda todo mundo Todo lugar que você vai tem um filha da puta te filmando E tirando foto E te lascando a sua vida Nunca mais eu pude fazer uma farra nesse mundão de Deus Que tem sempre um filha da puta filmando Mas aqui é diferente Aqui é todo mundo gostoso, suculento Filma aí, já Liga o celular aí, caralho Vamos lá Eu tenho certeza que essa música aqui fez parte Da história de muita gente aqui Ligaram o celular? Você não tá com o celular, porra? Cadê o seu? Cadê o camarote? Olha lá, moleque Cadê? Agora vocês não tão ligando, não A hora que a gente não quer A buceta tá ligada Fudendo a gente Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Assim lá Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Nossos medos E joga fora Nossos medos Olha só Isra Yani Israel Seu Vê Vê Ve Saudade Vê Seu É De Ja Vale Seu Sabe, quanto tempo não te vejo Toda vez você é mais longe Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Quero ouvir, quero ouvir A você que me ilumina Meu pequeno, tá dispando Como é doce e saudita Se chamar de avião Nos momentos mais difíceis Você é o meu cantor Nosso amor não tem segredo Sabe, quanto tempo não te vejo E joga fora os nossos medos Faz saudade E diz, e diz, e diz E diz pra ele Aparecer Faz saudade Vê se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega de mão Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E se sentir a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quero Só diz que te quero Noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Essa noite eu sou O homem que parece feliz Se o amor já foi Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Como eu te amo A você mais uma vez Eu te amo 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 Muito obrigado, gente Muito obrigado Sabe que Só pra gente lembrar Fazer uma Retrospectiva Na carreira Dos anos 90 A Gileando e Leonardo A gente realmente A gente teve a sorte Muita sorte De acertar muitas músicas Repertório muito bom E Hoje nessa noite aqui Tem um compositor Muito famoso aqui Que até hoje No decorrer da minha carreira 35 anos de carreira Gravei 108 músicas dele César Augusto Gostaria de aplausos de vocês Para César Augusto Alô, César Cadê você? Cala da puta Ah, moleque É, obrigado pela presença Césinha E também Se não fosse esse Compositor Que está presente Aqui hoje Eu estava catando Feijão na bosta Até hoje É Dificuldade Demais Mas ele apareceu Com uma música Para mim E eu Graças a Deus Com o feeling Meio apurado Pensei assim Bicho Essa música Vai ser um sucesso Acredito eu Que foi aí Que começou A transformação Da música sertaneja Na década de 90 Ele veio lá De Rio Verde Mas vamos cantar A música dele Eu não sei Se vocês vão lembrar Porque faz tanto tempo Isso Eu mesmo Não lembro Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E um algo de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Nem te vejo Separando E voltando A gente Segue andando Entre tapas Vejo Eu sou dela E ela é minha E sempre Queremos mais Se me manda Ir embora Eu saio lá fora E ela chama Pra trás Entre tapas Vejo É algo É desejo É sonho É eterno Um casal Que se ama É Deus O campeão Que provoca O campeão Mais aula E assim E assim Eu sou feliz Que eu lembro Esse amor O que eu fiz Mas se volto Pra ela Eu vou ser É amor O que eu fiz Perguntaram Aplausos de vocês Para o Newton Lamas Aplausos de vocês Essa desgraça Deve estar bêbada